Terminal rodoviário de Fortaleza, agora são 18 horas e 28 minutos, estarei embarcando aqui com a empresa Catedral, com destino a Recife. Tem alguns carros aqui estacionados, vamos conferir a linha de cada um deles aqui, e nos direcionarmos a plataforma de número 26, que é onde daremos início aqui a nossa viagem. Soares de Luiz Correia para Caruaru, prefixo 2020, Satélite Norte, veículo classificado como Executivo, saída 19 horas de Fortaleza para Sinop. Aqui nós temos um Galaxy da Guanabara, via Petrolina, saída 18 e 30, de Fortaleza para Salvador. E aqui ao lado nós temos um Buscar, veículo classificado como Executivo e Leito. Saída 18 e 30, de Fortaleza para Caruaru, via Recife. É isso aí pessoal, chegou aqui o nosso carro, é um G8, prefixo 22392, de Fortaleza para Recife, via Natal. Veículo Leito Total, saída 19 horas. Veículo 10 horas. Veículo 10 horas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. . Nossa, meu Deus. Não, agora vai ligar. Ah, mas não pronto. Não pronto. Eu acho assim que se a gente é pessoal, né? Tem que ficar perto do carro, então. Eu acho que está hoje em termos de local. Eu acho que é melhor. Eu acho que eu não vou ficar aqui. E eu já rato. Não, deixou a gente. Deixou a lã, bem-vindo. Eu não vou ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.